O que é pessoal? Aqui em Chabangoiá, o que? Aqui temos esse mamuero, então ele, esses mamões que estão aqui já estão grandes. E o mamuero já não está a aguentar, porque o mamão está com muito peso, então Maria vai diminuir já, tirando os grandes e vamos deixar só os pequenos. Muito rico. Sai daí. Ok, aqui temos um, este também já está maduro. Ai, mamãe, mamãe, como que não vai ser mamãe? Estão me atacando. Melão! Começam a tirar. Mamãe! Maria tem medo, porque seu mamuero para pintar um tono, e o mamão vai cair na cabeça da Maria. Mamãe! Sai daí, Fati. Quem vai levar? Quem vai levar? Eu. Cunho vai levar! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Se não, o gasolina é suficiente? Deve ser pouco. Deve ser pouco. Porra da cor. Está muito acelerado parece. Atira também um parafugo que não está apertado. Vamos matar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Agora está a passar aquela torreira. 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 Mas acho que vou levar, vou emprestar dois litros ainda. Dois litros chega só para fazer corte de dois paus pequenos, assim a grossura. E nós acrescentamos a casa dos cabritos. Ok, então pessoal, nós vamos vir daqui a pouco. Então tira-se ainda essa vela naquela máquina ali. Os mestres estão aqui, vão levar esta grande, vão ir trabalhar com grande. Eu vou levar esta, vou ir trabalhar com grande. Mas vou tirar ainda a lança. E vamos ver como é que é lá no terreiro. Depois manda a burra ali. Nós já finalizamos o nosso trabalho. Vamos tomar que não vai e bomba bem. E é esta aqui? Não deu resultado? Ah. Esta aqui está precisando abrir. Esta aqui está precisando abrir o cabrador. Agora você é um time grande. Com três motos de serra. Granda time. Olha os trabalhos. Já está aqui. Ou assim colar? Não. Não, gente. Não. Olha a roupa. É isso aí. É aquilo que tudo faz é, então é mais uma roupa. A roupa é o cabrador. Mas a roupa é. Vamos lá. ? Vamos lá. Estamos lá.